Olá, consultores de beleza natura, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra ter um papo de negócio com você, que é um empreendedor, que é um consultor de beleza natura. Então, vamos lá. Gente, tô passando aqui pra mostrar pra vocês as grandes oportunidades, as melhores oportunidades do ciclo 14, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, vocês viram o preço do Mamãe Bebê e como é que tá incrível? O cliente compra a Colônia Mamãe Bebê por R$ 46,90. E você viu quanto você paga na Colônia Mamãe Bebê? Olha pra você ver. Você que é prata e bronze, em duas colônias, você vai pagar R$ 51,00. Gente, isso é incrível. E quem é semente paga R$ 58,00 em duas. Então, é a parte de duas. Você compra duas, né? E você paga R$ 51,00. Então, assim, gente, é ilimitado. Você pode comprar quantas colônias Mamãe Bebê você quiser. Então, gente, a natura tá te dando muito mais que 20%, muito mais que 30%, muito mais que 35%. A natura tá te dando a oportunidade de você ganhar muito mais que 100% de lucro. Olha que incrível. Outra coisa, gente, Luna Absoluta. Olha essa colônia que linda. Luna Absoluta. É uma colônia adocicada. É uma colônia que vem com orquídea negra, cacau. É uma colônia maravilhosa. Ela é a mais intensa dos Lunas. Ela veio pra ficar, tá? E aí, gente, vocês viram que na colônia Luna, você que é prata, ouro e diamante, você pode comprar ela ilimitada, ilimitada. E você paga, pra quem é prata, R$ 90,88 em duas colônias Luna. Gente, o que que é isso? A natura tá doida? Tá não, é isso mesmo. Você vai pagar R$ 90,00 em duas colônias Luna. Ou seja, você vai pagar R$ 45,00 em cada uma. Olha a oportunidade que a natura tá te dando de lucrar muito mais que 32, 35%. Então, assim, tá incrível, incrível. E ainda, você que é bronze, você que é bronze e semente, é limitada a 3 unidades. Então, você consegue comprar 3 unidades. A você que é bronze, você paga R$ 45,00. E você que é semente, R$ 51,00 em cada. Ok? E outra coisa, gente, essencial supreme. Você sabe, né? O essencial supreme é uma colônia que não é uma colônia fixa. Então, ela voltou agora nesse ciclo. E qual que é a promoção? Você compra 5 essenciais e você paga 4. Olha que top. E você pode mesclar. Você pode pôr um pouquinho do feminino, um pouquinho do masculino, tá? E aí, você que é prata, você paga R$ 349,00 em 5 colônias. Gente, tá muito barato. E lembrando que ele tem 25 pontos, ele te ajuda aí a fechar o pedido, tá bom? Então, assim, essas são as 4 promoções imatíveis que tá, assim, incrível. Ah, esquecendo de falar, do Unacensis. Gente, o Unacensis também é uma colônia que vem específica nesse ciclo. Ela não vai vir mais nos próximos ciclos. Só Deus sabe quando ela volta. Então, se você tem cliente que gosta de Unacensis, agora é a hora de você comprar, de informar pra esse cliente. E quem é prata e bronze, paga R$ 102,00 no Unacensis. Então, assim, tá incrível. Divulgue pro seu cliente. E lembrando que... O que é promoção imatíveis? São 5 promoções. Na verdade, agora são 4. São 4 produtos que já estão na promoção na revista, né? Na revista pro seu cliente e você ganha um desconto além do seu desconto de 20% ou de 30% ou de 32% ou de 35%. E ainda tem uma promoção exclusiva no seu aplicativo da Natura. Então, você vai entrar lá no seu aplicativo e vai olhar qual que é a promoção imbatível que fica no seu aplicativo. Só que essa promoção imbatível, ela é exclusiva pra cada consultor. Então, você vai entrar no seu aplicativo e vai ter uma promoção lá exclusiva pra você no seu aplicativo. Ok? Então, eu tô passando aqui só pra informar essas promoções imbatíveis que tá com uma forma de a gente lucrar muito, 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 muito. Então, bora lá. Bora divulgar. E boas vendas, tá bom? Beijo!